Ah, viado. Opa! Boa, calhão. Mentira, velho. Coloca alto aqui. Que loucura, velho. Tá tudo colorido, mano. Acabou no rosa de novo, pô. Cadê o de? Cadê o de? Olha o tiro dos caras, velho. Entendi. O jogo não entrou, velho. É. Meu Deus do céu. Tá funcionando o texto, velho. Aí, ó. Nossa. Nossa. Ah. É, vai lá buscar, vai. Que dano, velho. Que dano, velho. Sai fora, tem alguém que nem explodir aqui. Ai. Ah, viado. Opa! Boa, calhão. Ok, desculpa. Mentira, velho. Vai, reboladeira. Nossa. Cobertura. Acabou. Vai, Diogo. Vai também. Ping agora, o Diogo sempre fica 40, caso que ele... Tá usando o cabo agora. Aí sim. 40, 50, por aí. Não. 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 Pô. Opa, desculpe de alguém. Alguém que falha é seu. Eu com espinha aqui. Pô, desculpe de alguém. Pô, desliga esse rock, rapaz. Pô, desculpe de alguém. Eu perguntei Jogo tirou Jogo errou Temos 2 zerado Atiraram no Lugo Que isso, Rude? Ué, a bola ficou picando ali no chão, ó. Mas tu tava com coisa de explodir, era só... Era só explodir ele. Chocou. Hehehe, que rapaz. Tá a voz do Vini, hein? Que tu tá enchendo engraçado aí, ó. Faz isso. Francis? Não, pô, não estamos perdendo. Não, não, Diogo, não. Não pode, eu mandei, mandei pra mim. Não! Boa, boa. Eu tirei isso aí. Ê, vai jogar o turbo na volta. Não solta. Não solta nada. Eita. Tá no meio, hein? Tá lá no meio, hein? Ah. Nossa. Nossa. Sai daqui, vai. Tá muito confusão aqui. Nossa. Eita porra! Fui, ó. Nossa. 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 Porra. Foi. Ah. Caraca. Faleira, velho. Faleira, velho. Faleira, velho. Faleira. Faleira. Não. Faleira. Faleira. Faleira, né? Faleira. Faleira, né? Ah, é horrível, achei que era lança, mas era o desentupador Vai de novo Ah, é isso aí Vai de novo Ah, onde eu vou? Vai, 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 só pegar em Não, eu ia fazer erros Alguém deu um chute e tirou, eu também ia fazer pô Boa Deu um soco quase daí É, pô do Vini O que eu ia fazer? Todo mundo quer fazer gol aqui Não quiser Né? Pode ir, pode ir Algo de puta em cama Pô Ah, zé Ele ganhou gol Caraca Boa jogo Ah Sim Não Ah, bugou de novo Ah, tá descontrolado, maldito Vai, sai, 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 eu tô com o espinho, eu tô com o espinho Eu também Eu também Eu também Ah, pô Vai p tipo Ae, flag Nossa Nossa Pô Caraca Pode ir Vai, dando boa Ah, Diogo O que pô Tirei no ultimo segundo Opa! Opa! Errou! Nossa! Que isso? Pra que isso? Não, Diogo! Enfiliado! Boa, Diogo! Nossa! Vai falar, Fikibu! Ué! Ah, obrigado! Ajudou! Opa! 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 Valeu! Opa! 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 Opa!